Boa noite a todos, os que estão aqui presentes na Fundação Perseu Abramo, todos aqueles que acompanham através da transmissão online. Agradeço a Fundação Perseu Abramo, através do presidente, do Paulo, velho camarada, do Walter, meu velho amigo, a coordenação feita pela Ellen e a presença dos nossos queridos convidados de Portugal, a Isabel, o Bruno, a Joana. Então, nós estamos em poucos, mas estamos bem. Eu sou de um tempo em que as circunstâncias eram todas tão difíceis no Brasil que as reuniões eram muito pequenas. Eu me lembro de uma vez que eu cheguei no interior do Brasil, numa região muito remota, em que o camarada me alertou. Eu sei que você fez uma longa viagem, a reunião, seremos muito poucos, mas somos muitos sectários. Você não vai sair desrecepcionado. Somos poucos, mas muitos sectários. Eram outros tempos. E a verdade é que uma das mudanças ao longo deste meio século é que a maior parte de nós que nos aproximamos das ideias socialistas nos anos 70, eu gosto de pensar que nós ficamos menos sectários do que nós éramos naquelas circunstâncias. A vida nos deu outras perspectivas, o que não significa que abandonamos as nossas esperanças revolucionárias e deixamos de fazer apostas em transformações radicais da sociedade. No início do posto, eu tenho 20 minutos, correto? E, portanto, eu vou fazer cinco notas nesses 20 minutos, que são muito esquemáticas. Eu vou tentar não repetir o que eu já apresentei em outras comunicações sobre este tema nas últimas semanas, indo diretamente ao tema. Bom, a primeira questão, evidentemente, que se coloca é qual é a explicação, em perspectiva histórica, de por que a queda da ditadura se transformou num processo revolucionário. Poderia não ter sido assim. Então, este é um tema, creio, de grande interesse histórico. Nem todos os regimes ditatoriais que vieram a ruir no final, neste último, podemos chamar o último quartel do século XX, abriu uma dinâmica de radicalização revolucionária, auto-organização popular, inclusive dinâmicas claramente anticapitalistas. Foram, na sua imensa maioria, revoluções democráticas, umas mais profundas, outras menos, que derrubaram regimes tirânicos, ditaduras, e abriram o caminho para a construção de instituições democráticas inspiradas fundamentalmente no modelo das democracias liberais. E este processo, surpreendentemente, ocorreu inclusive em países da periferia, em países dependentes, onde a experiência democrática não tinha existido ou, quando tinha existido, era muito rarefeita. E, ainda assim, mesmo em países que não tinham, as suas classes dominantes não tinham tido nenhum momento de consolidação de regimes democráticos liberais, foi possível se estabelecerem regimes democráticos liberais. Bom, Portugal, evidentemente, era semiperiférico na Europa, mas fazia parte do continente europeu. E, portanto, estava integrado num contexto no qual a exceção era Portugal. Era muito diferente, por exemplo, da nossa situação na América Latina, que o padrão eram regimes ditatoriais. A rigor, o único país que, no pós-guerra, teve um intervalo relativamente longo de regime democrático tinha sido só a Venezuela, e a Venezuela era o petróleo. Digamos como... Estou sendo um pouco injusto com a Venezuela, mas vocês entendem. Na verdade, no continente português, a ditadura salazarista era, em grande medida, uma anomalia. Embora existisse o franquismo no Estado espanhol, a Grécia, pouco tempo antes, tinha sido liberta da ditadura dos coronéis. Mas o padrão europeu do pós-guerra foi, com a derrota do nazifascismo, a consolidação de regimes democráticos liberais e a preservação, durante 48 anos, de um regime ditatorial era anacrônica, era obsoleta, era uma anomalia. E, portanto, o primeiro elemento que eu creio que é importante destacar é que a Revolução Portuguesa só é compreensível na sua dinâmica em função do que podemos, talvez sem exagero, chamar o Vietnã português, ou seja, as guerras coloniais. Portugal não era somente uma ditadura obsoleta, era um império arcaico que mantinha uma dominação nacional, imperialista, defensiva, desproporcionalmente grande, quase uma anomalia histórica, em 1974. E, desde 1961, enfrentava uma guerra colonial em três frentes. E, portanto, a dinâmica da Revolução Democrática se transformar numa situação revolucionária remete ao fato de que as forças armadas foram subvertidas por dentro, ou seja, surgiu um movimento político dentro da média oficialidade, o MFA, que subverteu as relações de hierarquia, tomou a iniciativa da insurreição militar, mas, ao deslocar as relações de poder, piramidais hierárquicas que são próprias dos exércitos, em particular, exércitos, em guerra, abriu-se uma situação política na qual a legitimidade do novo regime repousava, em primeiro lugar, na iniciativa de um movimento político militar que era o MFA heterogêneo, com as mais diferentes alas no seu interior, mas um movimento político militar. E, portanto, embora o MFA, no dia 25 de abril, repetida vezes, às 5, às 7, às 9, às 10 da manhã, emitisse comunicados através da rádio, fiquem em casa, não saem das suas casas, o fato é que um setor mais avançado do povo desrespeitou a decisão do MFA, saiu às ruas, em uma escala, no próprio 25 de abril, sobretudo em Lisboa, de muitos milhares, talvez algumas dezenas de milhares mesmo, não seja um exagero, e, na sequência, do 26, 27, 28, culminando com o 1º de maio, há uma explosão social. Provavelmente, nunca saberemos exatamente um cálculo com rigor científico de qual foi a dimensão do 1º de maio de 1974, os números que o senhor trabalhava, a ideia de meio milhão, um milhão de pessoas nas ruas no 1º de maio de 1974. A escala era uma escala multitudinária, era algo como, enfim, não só Portugal nunca tinha visto, a rigor, comparativamente, muito provável, é que, desde o final da Segunda Guerra Mundial, nenhum país da Europa Ocidental teve uma mobilização política naquela escala, com aquele grau de radicalização, como foi o 1º de maio de 1974. A partir dali estava claro que uma revolução estava em marcha no sentido clássico das elaborações da história, inclusive do marxismo, ou seja, milhões de pessoas até então politicamente inativas, até mesmo resignadas durante gerações a um regime ditatorial duríssimo, se colocaram em movimento. e isso, evidentemente, se traduziu num deslocamento muito abrupto da relação social de forças, ou seja, uma divisão quase fragmentária da classe dominante, ou seja, o regime cai de podre, a resistência inexiste, são quatro mortos, algumas dezenas de feridos, é o quartel da PIDE que oferece a resistência, mas se rende logo na sequência de manhã, no dia 26 de abril, e a classe dominante fica paralisada, semi-paralisada. Se improvisa uma solução política que vai ser o primeiro projeto, dos três projetos que estiveram em disputa durante o processo da Revolução Portuguesa, essa divisão da classe dominante tem uma base social muito estreita porque as camadas médias se deslocam abruptamente à esquerda, o regime tinha sufocado o que podemos chamar de uma nova classe média profissional, que é própria do crescimento capitalista, pode dizer, mesmo em Portugal tinha ganho, maior corpulência, estamos falando evidentemente da intelectualidade de alta escolaridade, os arquitetos, os engenheiros, os médicos, os jornalistas, os intelectuais, os artistas, o mundo da cultura, da arte, da ciência tinha se deslocado frontalmente para a oposição, as bases sociais do regime na pequena burguesia proprietária tinham ruído com a continuidade de uma guerra sem solução militar e, portanto, com o sangramento de toda uma geração de jovens. É meio difícil para os brasileiros compreenderem o que é uma guerra de 61 a 74. Eu posso vos relatar, porque era um jovem brasileiro que, por circunstâncias familiares, estava em Lisboa desde 66, minha mãe trabalhava no Itamaraty, tinha saído do Brasil depois do golpe de 64. A primeira vez que eu fui ver um jogo de futebol foi no estádio de Alvalade. O senhor para quem? Sporting. Os Verdes. Não, não me entendi. Não, Sporting. Os Verdes. E o Palmeiras, esse é o Paulo. Há uma linha. Há um critério. Mas o extraordinário deste episódio, Zé Reinaldo, foi que eu vi algo que eu nunca tinha visto, nem podia imaginar na minha ingenuidade de um menino de 12, 13 anos. Havia 10 mil jovens em cadeiras de rodas em torno do campo de futebol. E, quando você entra num estádio e vê 10 mil jovens em cadeiras de rodas, você não esquece. Nunca. E esse era o impacto que a sociedade portuguesa tinha que conviver o tempo todo. a ida dos soldados para as colônias. Muito bem. Isto posto, entrando no meu segundo tema, eu creio que, do ponto de vista histórico, é útil usar uma periodização, a periodização dos instrumentos de atribuir sentido à história. Podemos falar, talvez, em três etapas. Isto é controverso, já vos digo, é a minha opinião. Há uma primeira etapa que vai do 25 de abril, de 1974 até o 11 de março de 1975. Há uma segunda etapa que vai do 11 de março de 1975 até julho de 1975. E há uma terceira etapa que vai de julho de 1975 a novembro de 1975. São três etapas, creio, bem delimitadas. Dentro delas, há subetapas, ou subperíodos. Mas são os três momentos qualitativos. O critério, a régua para medir isso, é fundamentalmente um estudo da relação social de forças, da relação política de forças. Primeira etapa, do 25 de abril até o 11 de março, é uma etapa na qual se sucede o primeiro governo provisório. É um governo de coalizão democrática. Há quem trabalhe com a denominação governo de unidade nacional. Não é bem governo de unidade nacional, porque, evidentemente, as forças salazaristas estão excluídas. Portanto, é um governo de coalizão ampla. Está representado no seu centro o MFA, mas o cargo de primeiro-ministro é de Palma Carlos, que é um homem de confiança de Spino. Mas está representada o que seria a ala liberal do partido da ditadura, liderada pelo Sá Carneiro, na época PPD, hoje, enfim, a sua continuidade chama-se PSD. E os ministros, sem pasta, Álvaro Cunhal, pelo PC, Mário Suárez, pelo Partido Socialista. Este governo, ele tem uma vida curta, até julho de 1974, o centro do projeto do Spino é antecipar as eleições presidenciais e não a Assembleia Constituição. Ele quer eleições presidenciais, ele acredita que vence as eleições presidenciais e que o seu projeto de fazer uma transição colonial à inglesa, ou seja, preservando os interesses capitalistas portugueses nas colônias, que não são pequenos interesses, evidentemente, Portugal metropolitano era fortemente dependente dos negócios africanos. nós estamos falando de um país com menos de 10 milhões de habitantes que mantinha em África uma população entre 500 mil e um milhão de pessoas nesse momento histórico. portanto, nós estamos falando entre 5% e 10% da população nas colônias africanas. Portanto, não é somente uma dominação epidérmica com representação militar, a transferência, ocorreu a transferência em massa de centenas, milhares de colonos que se fixaram, muitos, inclusive, de origem proletária, se fixaram nas colônias, que criaram raízes e que subiram de vida, que melhoraram de vida, e não melhoraram um pouco de vida. É muito diferente ser operário da Sorefame na Amadora e ser colônio português em Benguela. São estatutos sociais completamente distintos, permitia a ascensão social fulminante que levava a que o regime tivesse também alguma base social. Esta primeira etapa, portanto, passa pela derrota do projeto Espínola, Palma Carlos cai, cai o primeiro governo provisório, já em julho, é muito rápido, isso decorre de um confronto, claro, da maioria do MFA nas suas diferentes alas, mas a maioria do MFA entra em confronto com a estratégia do Espínola, não tem acordo com a estratégia neocolonial do Espínola, cai Palma Carlos, Espínola mantém-se na presidência, mas passa a ter um pé no governo e um pé fora do governo, para usar uma imagem. Isso significa que Espínola, depois do verão de 1974, prepara para o 28 de setembro uma primeira tentativa de autogolpe. Num comício no Campo Pequeno, que é o centro de Tauromoquia de Lisboa, onde, digamos, é um playground para a aristocracia burguesada e para a burguesia aristocratizada. em Portugal, são segmentos sociais, não tem fronteiras muito claras, mas a Tauromoquia era uma das suas manias, digamos assim, curiosidades, para critérios brasileiros extravagâncias. O certo é que ele faz um comício convocando a maioria silenciosa para o 28 de setembro. É uma tentativa de autogolpe, há uma mobilização popular, se fecham as ruas das cidades, se levantam barricadas, os carros são revistados, fascistas são presos, o autogolpe fracassa estrondosamente e Spínola cai da presidência da República na sequência do 28 de setembro. É substituído por Costa Gomes, que junto com ele era o único dos generais do alto comando que tinha se manifestado publicamente contra a orientação de Marcelo Caetano de continuidade incondicional da guerra colonial desde 1972 e 1973. Então, Costa Gomes, pelo respeito ainda que o MFA devotava a hierarquia da cadeia de comando, substitui o Spínola porque é o único outro oficial general que participava do alto comando do Estado-Maior das Forças Armadas antes do 25 de abril. Aí abre-se o intervalo que vai do 28 de setembro até o 11 de março, o 11 de março é uma nova tentativa de golpe. Então, nós tivemos uma sublevação ministerial em julho com o Palma Carlos, a primeira tentativa de golpe de 28 de setembro com o Spínola e uma segunda tentativa de golpe desta vez com aviões de guerra que se dirigiram a Lisboa e, portanto, uma ameaça de golpe de Estado muito mais consistente. Houve um certo... A derrota foi fulminante, mas foi diferente do 28 de setembro. Houve uma ação militar. Ao haver uma ação militar explícita, uma divisão, unidades militares se levantaram contra o governo coordenado nesse momento por Vasco e Gonçalves, se interrompe o terceiro governo provisório e assume o quarto governo provisório. O segundo, o terceiro e o quarto serão todos liderados por Vasco e Gonçalves. E, em resposta ao 11 de março, o quarto governo provisório toma medidas que não tinham precedentes na Europa Ocidental desde o final do nazifascismo. Ou seja, em espaços, 48 horas, a banca foi nacionalizada sem indenização, os trabalhadores bancários assumiram o controle para evitar a fuga de divisas e, três meses depois, mais 65% do PIB português tinha se transferido da esfera privada para a esfera pública. Eu disse tudo isso em 30 segundos, mas não sei se vocês entendem a grandeza do que eu estou dizendo. Significa que, neste intervalo, a classe dominante aquilo que podemos chamar a burguesia portuguesa fugiu do país e foi, literalmente, expropriada. Ela, fisicamente, fugiu. Foi para Madrid, veio para o Rio de Janeiro, saiu do país, abandonou o país. Ficavam alguns representantes políticos da classe dominante. Os conto uma anedota que o Breno conhece. A minha mãe trabalhava na embaixada, cuidava da certificação, a equivalência de documentos educacionais dos brasileiros que estudavam em Portugal e dos portugueses que tinham estudado no Brasil. Cuidava das famílias para fazer a equivalência dos diplomas. Antes do 25 de abril, ela tinha resolvido o problema de um grande empresário português, tinha feito fortuna no Brasil. Os filhos tinham uma vida escolar quase insolúvel e a minha mãe resolveu os problemas de equivalência dos documentos. Ele ficou muito grato. Depois do 11 de março, em julho de 75, ele procurou a minha mãe da embaixada e disse o seguinte, dona Zina, minha mãe chamava-se Zina, Zina Arcari. Ia ser Ambrosina, mas tiveram piedade. Ficou Zina. Dona Zina, os comunistas tomaram conta de tudo. O Barreiro já não existe. A CUF, 160 indústrias, são todas do Estado. O Champalimor já saiu do país. O Alentejo foi todo ocupado por unidades coletivas de produção. Todas as empresas estão funcionando em assembleias permanentes e eles já começaram a ocupar as casas. Então, eu vou lhe fazer uma proposta. Eu tenho uma casa, uma vivenda, na rua Duarte Lobo, onde vive a filha do Marcelo Caetano em Alvalade. Eles vão ocupar a minha casa. Eu vou embora de Lisboa. Mas a senhora trabalha para o Itamaraty e não vai ficar em Lisboa para sempre. Então, eu quero lhe oferecer a minha casa. Se a senhora morar nessa casa, os comunistas não ocupam ela. E assim foi. Evidentemente, a minha mãe exigiu um contrato de aluguel, porque ela não tinha nascido anteontem, mas era um aluguel simbólico. Era menos de 50 dólares na época. Nessa noite, chegando em casa, eu já era um militante organizado, ela virou para mim e disse, meu filho, eu discordei de você ao longo desse último e-mail, mas agora é oficial. Isto é mesmo uma revolução. Nós estamos saindo aqui do bairro da Calçada dos Mestres, em Campo Lide, e vamos morar em Alvalade, na rua Duarte Lobo, e a nossa vizinha é a família do Marcelo Caetano. Fecha o parênteses, este intervalo, portanto, posterior ao 11 de março, ele é a etapa decisiva, aquilo que entrou para a história como o verão quente, e ele se estende até julho de 1975. Nesse processo, o que ocorre é uma ruptura do quarto governo provisório em torno de, fundamentalmente, dois projetos políticos. O país está em disputa, há uma divisão do que nós podemos chamar no campo democrático que tinha dado sustentação ao primeiro, segundo, terceiro governo provisório, tinha derrotado as tentativas golpistas do Spino. Há dois projetos em disputa. Um projeto é a consolidação de um regime democrático liberal, integrado à Europa, que pudesse se beneficiar de relações privilegiadas com o mercado comum, fazer uma transição em Angola, negociando com o MPLA, mas também com o FNLA e provavelmente com o NITA, procurando uma solução que preservasse que Angola ficasse sobre a direção do MPLA, porque tinha relações mais estreitas, muito estreitas, com a União Soviética. Esse projeto era liderado pelo Soares e pelo Partido Socialista, mas tinha o apoio do que era o que nós podíamos chamar nesse momento histórico uma sombra da classe dominante. A representação, digamos, a presença física da classe dominante era quase simbólica, era uma sombra da classe dominante através do PPD e do CDS, Freitas do Amaral. O segundo projeto foi encabeçado pelo Vasco Consolves, que tinha apoio nos primeiros meses depois do 11 de março, numa maioria dos oficiais do MFA, mas que vai produzindo uma crescente divisão dentro do MFA. Nesse momento, digamos assim, a relação social de forças começa a se tornar mais aguda, os setores médios começam a se dividir, setores médios mais conservadores ou mais acomodados, se sentem ameaçados, se sentem inseguros, a radicalização da ação popular é muito grande, como em todos os processos revolucionários, evidentemente, há excessos, para dizer as coisas como são, portanto, nós estamos falando de o assembleísmo, a democracia direta, é uma forma de participação popular que é ao mesmo tempo uma experiência em uma escola. E setores médios mais acomodados começam a ficar inquietos, começam a se sentir inseguros, não têm muitas condições de se expressar dentro das empresas, são os setores mais proletários, mais populares, que têm mais iniciativa e que se radicalizam. O projeto de Vasconso Alves é um projeto que nós podemos definir, acho que com alguma perspectiva histórica, como sendo uma uma democracia com eleições, respeito aos resultados da Assembleia Constituinte, que tinha sido eleita em 25 de abril de 1975, onde havia uma maioria do Partido Socialista, com mais de 36%, se aliado aos votos do Partido Comunista, teria uma maioria de 50% para o Partido Socialista e para o Partido Comunista, mas se aliado aos partidos da representação liberal burguesa ou da centro-direita, também teria mais de 50%, dependeria de para onde iriam. É um capitalismo regulado. Eu creio que a fórmula mais, digamos, técnica de tentar definir o projeto Vasconso Alves é o de um capitalismo regulado sem um alinhamento incondicional com os Estados Unidos e com a União Europeia, no contexto daquele momento histórico, como vocês sabem, era a terceira etapa da Guerra Fria. Mas ele tinha uma prioridade, que era garantir a independência de Angola, fazendo a transição de poder para o MPLA. Isto produzia tensões. O tema angolano, portanto, era um tema muito importante. para concluir, o MFA se divide em julho de 75, já é mais ou menos claro que o Vasconso Alves não tem mais maioria na Assembleia de Oficiais do MFA, já tinha perdido a maioria. O primeiro alertá-lo disso é a direção do Partido Comunista, é Cunhal que o alerta. O Vasconso Alves não aceita os alertas de Cunhal que, evidentemente, colocam na mesa os dilemas do momento histórico. Não vou desenvolver, mas o dilema fundamental é que o país estava fracionado e havia perigo de guerra civil. Isto, em geral, não se escreve nos balanços da Revolução Portugal. Em Portugal, existia o perigo de guerra civil, mesmo. não era uma ameaça literária, ou seja, o país estava profundamente dividido. Bom, Vasconso Alves é derrubado numa Assembleia do MFA em Tancos, em agosto, e surge, cai o quinto governo provisório. Nesse contexto, o Partido Socialista já se apoiava na mobilização de massas, o Partido Comunista não tinha mais o monopólio da mobilização nas ruas. Mário Soares, na Alameda, tinha conseguido juntar dezenas de milhares de pessoas, manifestação real, setores médios, setores da classe trabalhadora também, que tinham desconfianças e mal-estar com o peso do Partido Comunista, uma classe trabalhadora que estava dividida, como as eleições para constituinte tinham confirmado, inclusive, nos bairros populares da Grande Lisboa. Ou seja, havia duas legitimidades, a legitimidade da constituinte e a legitimidade do MFA. Quando Vasconso perde a maioria do MFA, ele fica suspenso no arcaio, quinto governo provisório, sumo, sexto governo provisório, com o almirante Pinheiro de Azevedo e o apoio da corrente que se estrutura no MFA como refração da influência do Partido Socialista liderada por Melantunes. Melantunes é um homem de esquerda, social-democrata, que é consciente, evidentemente, que as Forças Armadas não se resumem ao MFA e, portanto, há uma oficialidade que permaneceu no fundamental intacta depois do 25 de abril. Em Portugal não houve um saneamento nas Forças Armadas da autoestrutura da oficialidade. Houve saneamento político nas universidades, nas empresas. Os fascistas foram expulsos das empresas, das universidades. Nas Forças Armadas o MFA respeitou que a auto-oficialidade que tinha estado à frente da guerra colonial permanecesse nas suas posições. Entre agosto de 1975 e novembro de 1975 há uma disputa típica do que podemos chamar de uma crise revolucionária. Por isso, a terceira etapa. Há uma crise revolucionária no país. Surgem processos únicos no pós-guerra, soldados unidos de vencerismo, seja a organização de soldados, marinheiros de base que fazem manifestações armadas com tanques nas ruas, bandeiras vermelhas. Há assembleias de soldados que fazem juramento de lealdade à Revolução Socialista e à bandeira vermelha em regimentos como o Rallys I, Regimento de Artilharia I de Lisboa, que é o regimento operacional mais importante em Lisboa, de longe. Otelo Saraiva de Carvalho, o líder militar da insurreição do 25 de abril, está à frente do COPCOM, o Comando Operacional do Continente, que é uma força militar de choque com capacidade real de assumir controle do poder, se quiser. E, por último, há uma efervescência no que nós podemos chamar a esquerda radical. Em Portugal existiu uma extrema-esquerda, uma esquerda radical, na sua grande maioria de inspiração maoísta e trotskista. Era uma esquerda emberbe, é bom vocês saberem. Era raro encontrar alguém nas fileiras da extrema-esquerda que tivesse muito mais do que 25 anos. Creio que eu conheci quase todos, camaradas da minha geração, morávamos todos na casa dos nossos pais, para termos uma ideia do que estávamos falando. Era uma esquerda muito honesta, que se portou, creio, na sua diversidade com muita dignidade, do lado certo, sem nenhuma sem muita clareza estratégica do que fazer. Não havia muito claro o que fazer. Havia um desejo de fazer uma revolução socialista, esse era o plano. E, como sabem, uma das questões históricas que permanece como uma interrogação imensa é saber se era ou não possível uma revolução socialista em Portugal. Em 1974, 1975, o certo é que, a partir do sexto governo provisório, era mais ou menos claro que a medição de forças ia ser feita ou o processo radicalizava ou o processo era interrompido. O desenlace foi na noite de 25 de novembro. É um desenlace que tem um elemento patético e tem um elemento trágico. O elemento patético é que uma unidade militar, um regimento de paraquedistas, decide fazer um levante por conta própria. tinha sido provocado como uma decisão de dissolução dessa unidade. Os paraquedistas se levantam porque recusam a ordem que receberam, mas não têm a melhor ideia de que marchar sobre Lisboa, tomar o controle de posições estratégicas na cidade, incluindo os meios de comunicação e anunciar ao país que estavam iniciando a revolução socialista. O levante durou algumas poucas horas. É mais ou menos claro que estava preparada uma resposta militar e que se esperava que pudesse haver uma aventura, que alguém poderia pisar na casca de banana e, de fato, isso aconteceu. A resposta foi fulminante no intervalo de duas horas e meia. Ramalho e Annes com forças militares que não eram imensamente poderosas, assumem pleno controle da situação. Durante a madrugada, a situação evolui de forma dramática. Otelo se dirige a Belém e se distancia diante de Costa Gomes, do levante dos paracredistas. Valela Gomes, da frente da 5ª Divisão, não tem forças militares para responder. O Partido Comunista orienta o retorno de toda a manutenção das suas militâncias, das suas posições. Há um suspense no ar, há uma certa inquietação, mas Mel Antunes parece assumir o controle da força militar liderada por Ramalhães. No dia seguinte, Mel Antunes tranquiliza um pouco o país, garante que as liberdades democráticas permanecerão intactas e o Partido Comunista não será ilegalizado. O tema da ilegalização do Partido Comunista, como podem compreender, era uma questão decisiva. Não haveria nenhuma possibilidade de normalização sem resistência se o Partido Comunista tivesse sido ilegalizado. O desenlace do processo a partir dali era imprevisível. O certo é que, na sequência, o MFA deixou de existir como movimento político-social e, depois, há uma estabilização do regime, eleições presidenciais, ninguém menos que o próprio Ramalhães é o candidato à presidência da República, vence as eleições, com o apoio do Partido Socialista, com o apoio do PSD, com o apoio do CDS, com o apoio de uma parte das correntes maoístas, as mais extravagantes, que abraçavam a teoria dos três mundos, consideravam que, em Portugal, o maior perigo era o social-imperialismo russo e, portanto, Portugal estava ameaçado de uma ditadura social-fascista dirigida pelo Partido Comunista. Como vêem ideias, às vezes, a gente pensa que há certas coisas que só acontecem no Brasil, mas não. um mundo é complicado. O certo é que, depois, digamos, o que a Revolução no Fundamental conquistou em 18 meses, a classe dominante demorou 18 anos para recuperar as suas posições. Mas, paradoxalmente, em Portugal, o medo da Revolução permitiu que houvesse reformas extraordinárias no país. A Revolução abriu o caminho para grandes reformas. Houve grandes transformações econômicas e sociais depois de abril e é por isso que o 25 de abril leva todos os anos multidões tão, vou dizer, emocionadas às ruas. É a lembrança do fim da ditadura, é a lembrança do fim da guerra colonial, mas é algo mais. É o cheirinho de alegria. Obrigado. Obrigado. Obrigado.